...nos festivais da Velha Guarda e também para a gravação de discos na gravadora Sinter. Tem até um filme do pessoal da Velha Guarda tocando na inauguração do Ibirapurreira, aqui do quarto centenário de São Paulo, eles tocando e, na verdade, a música que botaram como fundo do filme não tem som, mas botaram como fundo justamente uma música que eles gravaram nessa leva aí da Sinter, juntou uma turma que era engraçado, porque eles não eram velhos assim, não eram velhos e tinham estado na vanguarda, agora porque eles, de repente, o próprio almirante anunciava o programa, vamos ouvir, o pessoal da Velha Guarda, vamos ouvir as músicas dos tempos, das serenatas, uma coisa totalmente nostálgica, que, aliás, colou muito forte no choro, até hoje, a gente não conseguiu se livrar completamente disso, aconteceu alguma coisa de muito sério. Mas, essa gravação espetacular da chula raiada, patrão para ainda ser o gado, é que a gente vai reproduzir aqui. Música Vou chamar vocês aí, vou chamar Tchau Ô patrão, ô patrão Ô patrão, prenda-se ao gato A lágrima tem continuado E mata a gata jurado E sai de pátria latindo A paz solteira é entrado Eu me conheço, Maria Só por ter te namorado Mas não a te elamar Samba, ioiô Samba, iaiô Que um dia tem donado Samba, ioiô Samba, iaiô Que um dia tem donado E mata a gata jurado 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 Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei que fui culpado De vir preso na Bahia Só por ter te namorado Vou tirar meu passaporte E o camarote E o camarote de tropa Eu aqui não vou ficar Vamos embora pra Lisboa A senhorita vai ver donado Vai Samba, ioiô Samba, iaiô Que um dia tem donado Samba, ioiô Samba, iaiô Samba, iaiô Que um dia tem donado Oluana, omaia Salve pra quem trabalha, porque o mundo da costeira, a bilhão da calaia, e era ontem, 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 sim, assim, a mandou me chamar, morre, quarto, canto, balão de aia, balão, ei, balão, ei, balão, ei, balão, ei. Bem, essa terceira estação por onde a gente passou, o homem da velha guarda, o líder da velha guarda, né, ela é sucedida pela quarta, naturalmente, chamada, que a gente chamou do homem santo, né. O Pixinguinha começa a viver um período em que o mito fica mais importante que o músico. isso, se por um lado, né, vai fortalecer a figura, o ícone, o Pixinguinha, por outro, vai, a música, vai custar um bocadinho a ser reconhecida. Mas, por mais forte que seja o homem, de vez em quando, né, chega a conta, né, o cara abusa o bocado, toma umas cachaça, ele era um copo de respeito. Já gostava. É, e lá, por volta de 1950, ele já começou a ter uns problemas de hipertensão e tal, e numa desinternação, depois dos problemas cardíacos, numa das internações, ele saiu de lá, acho que com 16 ou 17 músicas, né, escrevia músicas, dedicava para a enfermeira, para a filha do médico, para o companheiro da enfermaria, e o negócio, assim, o cara tinha a menor, realmente, tinha a menor dificuldade de ter ideia, né, e uma dessas músicas que ele fez nessa internação, que é uma internação de muita inspiração, né, não só é ótima, tem um balanço danado, como também tem um nome muito próprio para a situação, né, chama Passa Tempo. Passa Tempo. Passa Tempo. Passa Tempo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal